Por onde se passa tem o cinza, o que significa que houve fogo, fogo que devastou tudo por onde passou, ou passa. Isso se repete por todo Piauí. É o resultado das altas temperaturas e da ação do homem. Estamos na PI-112, norte do estado. A fumaça em toda a extensão da rodovia. Neste trecho quase não vemos a pista. Aqui o fogo continua destruindo a mata, escolas e residências. E por onde a gente passa, a destruição se torna maior. Olha só a situação deste terreno. É praticamente impossível respirar neste local. O calor é insuportável. Até falar, se torna complicado. Esta casa, por exemplo, não tem ninguém morando. Isso porque há risco de ela também se incendiar. Ela foi abandonada. Não tem nada aqui nesta residência. Aqui possivelmente morava uma família. E agora se encontra vazia. Tanto aqui como na Santa Maria da Código, eu fui para lá hoje. Ali faz pena que a situação, as caças correndo no mato, boi queimado, caça queimada. É complicado isso aí. Continuamos nossa viagem pela PI. A paisagem, de perto ou de longe, é só fumaça e fogo. Passamos pela zona urbana da cidade de União, que também sofre com os incêndios. Mas são nas comunidades mais afastadas que a situação piora. Aqui é o povoado Vila São Francisco. O fogo não para de avançar em direção às casas. Muitas foram abandonadas. E em outras, os moradores resistem a sair. Vejo que a senhora fica aqui na porta, olhando aqui para a mata pegando fogo. Por que é essa vigilância? É com medo de faísca nas casas, porque tem a casinha aqui do lado. Se pegar fogo nessa, a minha vai embora. Queima todinha. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Porque ainda tem muitos fogos aí. E qualquer ventinho... E aqui é o único lugar que a senhora tem para morar? É, é o único. É o único lugar que a gente tem. Já passou por isso antes, alguma vez? Não, queimar a casa nossa, a gente passou não. Mas fogo aqui, que já queimou a casa para cá, já. Então está sendo difícil, né? Difícil demais. A senhora chora sim, porque não tem lugar para ir, né? Caso aconteça o pior. É, sim. É, a gente, se chegar a acontecer, queimar a casa da gente, para onde vai? Não tem outro lugar. Voltando para Teresina, passamos pelo povoado São Vicente de Baixo, onde o problema é o mesmo. No caminho, encontramos com a equipe da Delegacia de Entorpecentes da Polícia Civil. Os policiais foram visitar esta família, que teve a casa parcialmente destruída pelo fogo. O telhado já não existe mais. O fogo destruiu tudo. Aqui onde estou, fica a sala. Tinham televisão, sofás, cadeiras. Tudo foi destruído por causa das chamas. Neste outro cômodo, funciona a cozinha. As chamas vieram para cá também, mostra a Leicândido. E destruiu também essa parte do telhado. Como a família não tem outro lugar para ir, morar, uma outra residência, então decidiram continuar aqui, debaixo do mesmo teto, nos outros cômodos. E o risco dessa casa desabar existe. E a tragédia pode ser maior. A casa é da dona Francisca. No local moram seis pessoas, entre marido, filhos e netos dela, que se desesperaram com o fogo consumindo o imóvel. Foi demais, muito fogo. A gente vinha o fogo, a gente vinha perto da gente. Muita criança chorando, com medo. Gestantes também. Até... Tem gestantes que passaram mal. Qual foi a lembrança pior que você tem nesse momento? Quando eu vi a cara da minha mãe queimando. As crianças ainda estão sujas, com as cinzas. Cauane, de nove anos, conta o medo que sentiu. Eu ficava com medo, a minha avó também estava desesperada, quando o fogo entrou aqui, quando ela chegou. Quando você viu aí a situação da tua avó, dos teus irmãos, ficou com medo também? Uhum. Medo de quê? Medo de que a minha tia tivesse morrido, porque ela estava aqui também dentro. Aí eu chamei, chamei, ela não queria vir. Aí eu vim aqui buscar ela de volta. Pelo menos hoje, esta família teve um motivo para sorrir. Como de costume, os camburões das viaturas do país levam pessoas acusadas de algum tipo de crime. Só que agora, desta vez, a viatura da Delegacia de Entorpecentes, da Polícia Civil, está trazendo aqui para a comunidade cestas básicas para ajudar as pessoas vítimas do incêndio nessa região onde devastou várias residências. E essas famílias necessitam dos alimentos. E uma das missões mais que deixa todos nós, não só a família Polícia Civil, a família da DEPRE, mas os nossos familiares que estão em casa, que esses que dão apoio a gente 24 horas, quando verem essa reportagem, vão ficar ainda mais felizes, até mais do que a gente. Mais uma missão cumprida da DEPRE, a gente só tem que agradecer e pedir a cada piauiense, a cada morador do Piauí, de Teresina, que venham ajudar. Hoje fizemos esse trabalho social para incentivar a população teresinense e piauiense a também trazer doações para essa família, que conforme nós já estamos fazendo hoje, é gratificante e saímos aqui com o dever cumprido como cidadão. Missão da DEPRE cumprida, as cestas básicas já estão aqui com a dona Francisca. Está feliz, dona Francisca? Muito feliz. Feliz mesmo. Veio em boa hora. Mas, rapaz, veio em boa hora. Estou precisando muito. Porque a situação que eu estou aqui, eu não desejo para ninguém. Isso é muito ruim. Só a sensação de você chegar em casa e não achar suas coisas, sua casa, tem que estar aí destruído. A gente fica até sem palavras para dizer. E o senhor? Está satisfeito? Está feliz? Ameniza mais o seu filho? É, o que eu tenho é só agradecer todo mundo que está ajudando, a gente, porque a gente está num momento difícil. E, do jeito que estão ajudando, toda ajuda é bem-vinda para a gente. E a gente agradece muito vocês que estão ajudando, outros mais que ajudam. A gente tem muito a agradecer. Obrigado. 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 Obrigado.